O programa Amazonas Diário tem pressionado o governo do estado a flexibilizar o horário de funcionamento das feiras na capital. Nós recebemos aqui mais fotos de produtos estragados nas feiras de Manaus. Coloca aí, por favor, produção. Olha só, gente, olha só, produtos estragados. Olha só, goiaba podre aí, olha só, gente. Olha só como é que está a banana aqui, gente, olha só. Olha só, olha só, tanta gente aí passando fome, gente. Olha só, banana, mais banana. Vai soltando aí, olha só, gente. Olha só, é um absurdo. Olha só, governador Wilson Lima. Reveja esse decreto. Na manhã de hoje, fomos até a feira do mutirão, ouvi os comerciantes. Nós viemos aqui na feira do mutirão para conversar com os proprietários aqui das bancas, que vendem frutas, legumes e também que vendem peixe. E eles não concordam com esse horário determinado pelo governo do estado, em que eles têm que estar aqui nessas bancas a partir das 6 horas da manhã até às 10 horas. Eu vou conversar com esse proprietário aqui, olha, que ele está arrumando já os peixes, o seu Evilásio. O seu Evilásio, então o senhor não concorda com esse horário determinado pelo governo. Infelizmente, ele botou esse decreto, que ele mesmo quebrou esse decreto dele, porque o pessoal pode circular, se recolher de 7 às 6 horas da manhã. Como é que ele botou o pessoal sair para a rua às 4 horas da manhã? Porque na nossa feira aqui, nós só abrimos 7 horas da manhã. Nós trabalhamos 7, 8, 9 e 10. 10 horas da manhã, 4 horas de trabalho, não tem como. Nossa mercadoria, nós dependemos de vender, porque nós compramos fiado essa mercadoria para nós vender, entendeu? Então ele fez esse decreto, esse vagabundo, safado, beneficiando somente os grandes, porque o mercado pode ficar aberto, porque nós não podemos também? Será que nós somos o quê? Então nós não votamos em ti, vagabundo, safado, ladrão, assassino. E o Sulimato é assassino. E vou te falar mais, tu veio aqui, aqui nós votamos em ti, a maioria daqui, mototáxi e tudo. E que tu está plantando, seu vagabundo, assassino, tu vai colher, tá bom? Porque não é justo o que está fazendo com as menorias. E o grandão pode ficar aberto, o grandão, né? E por que nós não podemos trabalhar também? Nós temos nosso direito por legislação de ir e vir, tu quer tirar nosso direito, rapaz? Seu safado! Você viu lá, se você chegou a ter prejuízo, já perdeu mercadoria, já chegou a jogar peixe estragado. Esse peixe veio novo, olha a nossa mercadoria. Porque nós trabalhamos só de manhã, não tem como. O peixe vai ficar velho, tá aí a mercadoria, tá aqui a prova, como é que está a nossa mercadoria aqui. É dessa maneira que está a nossa mercadoria, olha aí, ó. Olha aí, um vagabundo desse, não vai pagar os prejuízos, não vai, safado, ladrão, assassino. Olha aí, indignação do seu Evilazo, ele que é proprietário dessa banca aqui que vende peixe. Eu vou conversar mais na frente aqui com o seu Vitinho, que está nos aguardando ali, ele que também que é dono de uma banca que vende peixe e vai dar a opinião dele. Quer falar com a nossa equipe, ele também não concorda com esse horário determinado pelo governo, que é realmente muito difícil acordar de madrugada, vir aqui, arrumar toda a mercadoria, né, seu Pretinho? O senhor também não concorda com esse horário pré-estabelecido pelo governo? É, minha rainha, ninguém concorda porque quase toda madrugada isso aí ninguém pode estar saindo de casa, né, porque, inclusive, ninguém tem segurança, tá entendendo? A gente passa por aí, eu vou pra beira umas 10 horas da madrugada, 10 horas da noite e tudo, quando eu venho, umas 3 horas da madrugada, eu não vejo viatura na rua. Então tá perigoso, tá, a gente que tá não trabalhando, né, então fica perigoso. E pra população, como que a população vai sair 4 horas da madrugada pra vir na feira? Então, e outra coisa, ele não compareceu aqui pra informar nós, foi o comandante que veio aqui, inclusive até o comandante estendeu mais até mais 2 horas, ele deixou a gente ficar até 10 horas, aí 10 horas nós estamos fechando e as mercadorias estão estragando, porque a gente tem que guardar as mercadorias, né, e aí pro outro dia, aí o mercadoria fica acumulado, então eu acho que ele tem que olhar mais um pouquinho pela população que votou nele, que deixou ele lá dentro do lado, certo? Palavra do pretinho do mutirão. Eu vou conversar também com esse outro senhor aqui, que também está no prejuízo, ele que tem uma loja aí, que devido ao Covid-19, tá sem saber o que fazer, né, tá correndo atrás do prejuízo, mas com esse horário determinado, pré-estabelecido pelo governo aí, que não está dando pra suprir as suas necessidades, não dá pra atender ninguém, e você quer mandar também um recado? Primeiramente, bom dia aí pro pessoal do Alex Braga. É o seguinte, a população amazonense está sendo crucialmente massacrada por esse opositor chamado Wilson Lima. Pelo amor de Deus, eu peço aqui as autoridades maiores desse país, desse Estado, Ministério Público, Federal, outros órgãos, Federal, Internacional, a ONU, se for pedir pro Papa, se for pra pedir essa situação, que resolva essa situação, que aqui a nossa população amazonense está sofrendo, está morrendo. Cara, a primeira vez foi por falta de respiradores, comprou numa loja de vinhos, ventiladores, agora é oxigênio, por falta de oxigênio. Amanhã vai ser o que na próxima pandemia? A falta, pelo amor de Deus. Hoje aqui, ó, os esperantes aqui estão aclamando, estão aclamando aqui por justiça. Esse horário, cara, esse horário aí está sendo cruel pra sociedade. Quatro da manhã, o que vai sair quatro da manhã, cara, pra vir pra uma feira comprar o peixe? Meu Deus do céu, não tem sentido. Não só o peixe, né? Como verduras, as frutas, as pessoas têm costume de vir à feira pela parte da manhã e acabam, e acabam, às vezes, sendo até assaltadas. Deixa eu conversar com o senhor aqui, ó. Chamou aqui na sessão, é muito perigoso vir trabalhar nesse horário, né? É, verdade. As pessoas vêm de ônibus, vêm de pé, e acabam sendo assaltadas aí, porque também o policiamento é mínimo, né? Olha aí, ficou com vergonha de falar com a nossa equipe? O senhor gostaria de falar com a nossa equipe? Dar a sua opinião sobre esse horário? É muito cedo, o senhor acha que deveria ser estendido mais? É, não tem cabimento, né? Porque esse horário, o pessoal está em suas casas, né? E na hora que eles vão sair para fazer as compras, já estamos fechando, já. Mas a gente tem colaborado, né? Com essas leis aí, que impulseram aí. E a gente está aí disposto a obedecer. Mas, felizmente, é isso, né? Nós estamos sendo prejudicados. Eu vejo a minha palavra, eu digo assim, Isso daí não é a solução. Eu vejo que isso daí não é a solução. A solução é esses políticos criarem vergonha na cara deles e parar de roubar. Aí resolve, tá entendendo? Agora joga tudo como se o povo tivesse culpa. Nós, nós somos trabalhadores. Somos pais de famílias, responsáveis por nossas famílias. E nós queremos só isso, é o direito de trabalhar. Então, senhor governador... Não estão se negando a cumprir também o horário estabelecido pelo governo, mas que seja um horário mais estendido, né? Justamente, nós estamos dispostos a obedecer. Mas nós não podemos esquecer do nosso compromisso em casa, tá entendendo? Então, se é isso, nós clamamos aí. Vimos aí o clamor do pessoal da feira lá, da Moderna lá. Então, sim, vem desse lado aí por nós, tá bom, seu governador? Um abraço aí. Como é que é o seu nome? Werther. Olha, seu Werther, muito obrigado aí pelo seu depoimento. O senhor que é um trabalhador, que está aqui na feira do mutirão. Muitas pessoas estão aqui neste exato momento, ó. Além dos comerciantes, a população que veio fazer as compras, veio fazer a feira, estão por aqui ainda. E eu vou tentar conversar com um cliente, né? Que está aqui, vê se... O que que acha desse horário? Se é um horário muito cedo, pra poder vir às compras. Posso falar contigo? Você acha que é muito cedo vir pra feira? Quatro horas da manhã? Não. Com certeza, né? Quatro horas da manhã, na hora dessa ali, na feira do produtor, não tem mais nada pra gente comprar, né? Então, a gente depende, né? Eu não venho, devo me arriscar. Além do perigo. Com certeza, não venho mesmo. Você acha que esse horário deve ser a partir das oito, as pessoas poderem vir fazer as compras, vai estender mais um pouco? Seis horas da manhã, tá bom demais, né? Pra gente. Com certeza. Quatro horas da manhã, até dez horas. Com certeza. Obrigado, minha querida. Não tem condições não, amiga. Aí, ó. Deixa eu tentar falar com mais um cliente que está aqui fazendo as compras. Vamos ver se ele concorda com esse horário. Posso falar com o senhor? Você acha que é muito cedo vir pra feira, quatro horas da manhã? É, muito cedo. Qual que é cedo? Porque é o decreto, né? Tem que sair pras coisas, né? Não é que é acordar cedo, quatro horas da manhã. Além do perigo, né? Do perigo, de assalto, né? Após pressão, o governador prorrogou o decreto que restringe a circulação de pessoas por 24 horas. A partir de segunda-feira, dia 1º de fevereiro, as feiras estão autorizadas a funcionar de 4 da manhã até às 15 horas. Outras mudanças também foram anunciadas pelo governador do estado, o Wilson Lima, na tarde desta sexta-feira, durante uma live nas redes sociais. As feiras passam a ficar abertas de 4 às 15 horas. Nós estamos ampliando esse horário para evitar aglomerações. E o povo agradece. Alex, eu quero só agradecer a você aí, meu amigo. Você deu uma força muito grande aí pra gente, classes diferentes aí, ó. Quero te agradecer muito. O governador voltou atrás e até às 15 horas. Te agradeço muito você ter batido na tecla aí com a gente aí, com a nossa luta. Pode contar conosco aí. Muito obrigado por tudo que você fez pela gente aí, pelos feirantes. Muito obrigado mesmo. Se não batesse forte no governador, ele não voltaria atrás. Ele ia querer requerer mais dia e mais dia. Muito obrigado que você fez pela gente. Você foi um anjo na nossa vida. Muito obrigado, Alex. Eu te agradeço muito. Eu te agradeço muito.